Fico muito feliz que a senadora tenha falado, porque o Brasil todo ouviu que tudo que eu falei é verdade. Ataca a minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja. Aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar com o pastor, vá lá no púlpito da minha igreja, no gabinete pastoral. Aqui falemos de parlamentar para parlamentar. Senhor presidente, a senadora citou a Bíblia. Eu queria dizer que quando Jesus foi acusado, lá no meio do deserto, o diabo usou a mesma Bíblia. O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Então, eu só queria dizer, ela foi... Um homem que ataca uma mulher é misógino, e uma mulher que ataca um homem é o quê? Como é que a gente fala? Tem alguma lei? Tem alguma lei? Alguém me socorra, tem advogados aqui. Um homem que fala alto com a mulher é misógino, e a mulher que fala alto com o homem é o quê? Uma oportunista, que aparece no momento para falar? Ah, então, eu só queria dizer que estou feliz com a citação da senadora. Ela mentiu de novo, porque o senhor que está sentado aí foi testemunha de que ela levantou o primeiro lá e ela está dizendo que eu menti. Ela é uma mentirosa quanto mais. É verdade. Mentirosa quanto mais. E é claro que a esquerda vai falar a mesma coisa, vão tentar aplaudir ela, porque faz parte. O convívio diz isso. Eu tenho o meu pessoal aqui que estava lá, são testemunhas. Desculpa, senhor presidente, eu me exaltei aqui agora, porque é difícil. Eu apanhei no meio da rua. Ela falou da mãe dela, minha mãe não sabe ler nem escrever, minha mãe pediu esmola na rua. Eu apanhei na rua por causa de ser uma pessoa de direito, por ser cristão. Partidos que estão aqui, representados, pessoas que estão sentadas aqui, inclusive, me perseguiram, espancaram as minhas igrejas, depedraram a minha casa. Eu tenho, a minha família toda faz terapia até hoje por conta da perseguição que a esquerda fez. E vem a esquerda aqui querer tripudiar em cima da minha fé. Para concluir, deputado, por favor. Eu tenho sete segundos, senhor presidente. Tripudiar em cima da minha fé e usar esse parlamento aqui para fazer a injustiça? Não. Presidente, o 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 presidente,